Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar passando os arquivos do seu celular para um pendrive. A gente vai usar o conector ATG que eu mostrei no outro vídeo e esse aqui é um Moto G7 Play, beleza pessoal? Então o conector ATG nada mais é do que você converter a entrada tipo C na USB. Então a gente vai conectar aqui. Eu mostrei como é bem simples, basta você plugar. Eu mostrei também no outro vídeo que é compatível, você está conectando outro dispositivo USB. Então aqui, antes de estar colocando o pendrive pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui nos arquivos do Google, o Files Google, que só tem o armazenamento interno, não tem cartão de memória nem nada. Eu vou estar plugando aqui o pendrive. E a gente vai estar esperando ele reconhecer. Reconhece rapidinho. Pronto, ele reconheceu. E pronto pessoal, aqui está o pendrive. Eu consigo mexer nas partições, apagar, renomear, como se eu estivesse usando os arquivos do celular. Beleza pessoal? Então aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar movendo, copiando os arquivos ou estar apagando eles. No caso aqui nesse celular, como não tem muita coisa, eu só tirei alguns prints. Então eu vou vir aqui em Pictures, Screenshots. E aqui eu vou pegar os prints verdes. Eu vou selecionar esses prints verdes aqui. Pronto, tem esses cinco. Eu vou estar movendo eles para o pendrive. Então eu vou apertar e mover. Eu posso estar copiando, eu posso estar excluindo permanentemente. Só que no caso aqui eu vou mover aqui pessoal, mostrar para vocês. Vou em Disque 2.0, que é o nome do pendrive. Aqui eu posso colocar a mesma pasta pessoal, em Pictures. Só que se eu não me engano tem arquivos nela. Tem prints aqui, que depois eu vou estar abrindo ela para ver. Então aqui eu vou colocar no caso em Moves. Vou mover para cá. Você percebe que quando é um arquivo leve, como se fosse uma foto, uma imagem. Ele move bem rápido. Mas se for um vídeo, dependendo do tamanho dele, ele pode demorar um pouquinho. Beleza pessoal? Bom, aqui a gente vai voltar. Vamos vir em Disque 2. Se eu não me engano tem prints aqui em Pictures. Ó, já tinha aqui. Que não foi os que eu movi. Eu movi para a Moves. Beleza? Tem 5 arquivos aqui. Eu vou, para fazer esse teste aqui, eu vou mostrar para vocês também. Como é que eu apago. Vou apagar esses 3 prints aqui. Eu posso apertar aqui tanto na lixeira. Quanto eu posso apertar aqui para... Ah, no caso não. Aqui ele já me deu a opção da lixeira. Eu aperto aqui. Escolhi 3 arquivos permanentemente. Sim. E é super simples, pessoal. Você vai estar conseguindo passar os seus arquivos e gerenciando as suas fotos, vídeos, aplicativos que você tiver ou no pendrive ou no seu celular. E você pode estar conseguindo transferir esses arquivos, por exemplo, para um pendrive ou para um HD externo. Ou para outro celular. Enfim, pessoal. O Conector ATG, ele consegue te dar mais variedades para que você possa estar fazendo transferência de arquivos de uma forma mais eficiente. Beleza, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Eu só queria mostrar para vocês que é possível, sim, a gente estar movendo os arquivos do celular para o pendrive. Aqui, pessoal, eu só dou um adendo. Na hora de você estar tirando o seu pendrive, você vem aqui na opção do pendrive e clica em Ejetar. Isso aqui é uma segurança a mais que você pode estar fazendo no seu celular. Aqui, como eu EGT, eu posso tirar os dois. E aí, eu só tiro aqui o pendrive e você pode estar guardando. Beleza, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirar essa dúvida. E até o próximo vídeo.